Quando a luz dos olhos meus Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararadão Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus, sem mais lararadão Pela luz dos olhos teus, sem mais larar Pela luz dos olhos teus, sem mais lararadão Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Que a luz dos olhos meus precisa se casar 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 Obrigado.